Mas muda quando você vem Me abraça e larga o celular Nós entramos em modo avião Em algum eclipse solar Mas muda quando você vem Me abraça e larga o celular Nós entramos em modo avião Em algum eclipse solar Meu bem, um quarto sem tecnologia Conversas sobre o dia a dia Milhões de soluções pra minha mente Um turbilhão de pensamento Toda ideia de ir embora Muda quando tu tá bem na minha frente Eu e você Eclipse solar Clima a mercer Vamos viajar No modo avião pro mundo eu vou ficar É com você, vou me conectar Mas muda quando você vem Me abraça e larga o celular Nós entramos em modo avião Em algum eclipse solar Mas muda quando você vem Me abraça e larga o celular Nós entramos em modo avião Em algum eclipse solar Ahn, eu sou o sol, ela é a lua Ahn, me vendo o ritmo da rua Ahn, se eu tô ligando no seu celular Ahn, significa que é a nossa vez Uma, duas, três Chances que eu tive Festas que eu estive procurando você O ruim de estar no topo é que eu só vejo o declive O brilho de um não apaga o outro No eclipse dos nossos lábios Tem gente que vem pra dar nó Nós construímos laços As outras faces não substituem seus traços E a tecnologia não substitui os abraços Ahn, ahn Me diz então, por amor, o que cê não faria? Andaria a pé do rio até a Bahia Entraria no inferno, na banheira de água fria Hoje eu te falei tudo que eu nunca diria Roder Eu entrei pela porta aberta Procurando te encontrar Arrisquei tudo que eu tinha Em troca do seu olhar Diz pra mim que nosso amor valeu a pena Quero ver você chegar Só me pega Imaginando aquela cena Quando a gente tira a roupa Se abraçando e querendo se amar Se abraçando e querendo se amar Mas muda quando você vem Me abraça e larga o celular Nós entramos em modo avião É algum eclipse solar Mas muda quando você vem Me abraça e larga o celular Nós entramos em modo avião É algum eclipse solar Então desliga o celular Já que é tão curto o nosso tempo Do seu lado as horas Vou, eu vou valer cada momento Eu sei que eu não aparento De primeira ser pra casamento Mas aos poucos eu vou mudar seu fundamento Céu, céu e linha e tem o eclipse De pele é que ela se difere Essa beleza me causa ferimento Ela é tão gata assim Sem roupa me mata Vem pra cá Vamo fazer umas outras cinco vezes Para a madrugada Me perdoa se eu andei de lua No fundo minha vontade é de ver lua Nosso desencontro é sempre roupa de mercúrio Então nos julga Hoje o quarto vai fazer barulho E todo mundo Mas muda quando você vem Me abraça e larga o celular Nós entramos em modo avião É algum eclipse solar Mas muda quando você vem Me abraça e larga o celular Nós entramos em modo avião É algum eclipse solar Mas muda quando você vem Mas muda quando você vem Nós entramos em modo avião É algum eclipse solar